Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de abril, noite de audiômetro. E adivinha, audiômetro com sertanejo universitário. Aram Almeida está hoje aqui no Centro Cultural conosco pra fazer um som muito bacana. Então, por favor, aumente o volume da sua TV. Não saia daí, audiômetro está no ar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Boa noite, seja bem-vindo ao audiômetro desta quinta-feira. Hoje nós estamos com Aram Almeida. Boa noite, Aram. Boa noite, Gab. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. É uma honra receber o teu trabalho aqui no nosso programa. Até porque a gente recebe pouco sertanejo universitário. Então, hoje vamos aproveitar bastante. a tua presença aqui. Muito bem. Vou aproveitar e já de cara mostrar aqui o teu disco solo. Esse é o trabalho solo? Esse é o quinto CD, na verdade, solo. Que eu gravei um CD bem romântico. Bacana. Bom, nós vamos daqui a pouquinho conversar mais sobre a tua história. A gente vai ter bastante tempo pra isso. Os teus trabalhos é não solo, tua dupla. Isso aí. E essa vida aí de músico e de sertanejo universitário. Mas eu sei também que tu já foi rock'n'roll, né? Já fui também. Bacana. Vamos começar de música, então. O que vai tocar pra gente? Vou fazer, então, a primeira canção que eu gravei, quando cheguei aqui na região, da época da dupla, Inarã e Ariel. Foi a primeira música que tocou no rádio, que eu comecei a fazer shows pelo Rio Grande do Sul, então. E Paraná e Santa Catarina também. Por favor. O nome da canção é eu sou seu fã. Paraná e Santa Catarina. Você sabe de cor todos os segredos do meu coração. Me conhece por inteiro na palma da mão. Acompanha minha vida nas ondas do rádio. Sempre que eu te via olhando pra mim Já imaginava que estava afim E tudo que queria era ficar do meu lado E a noite toda eu cantando E a noite toda eu cantando E você ali me olhando No meio do show eu fui me apaixonando E eu que sempre fui seu astro Dom Juan Agora eu sou seu fã Sempre que eu te via olhando pra mim Já imaginava que estava afim E tudo que queria era ficar do meu lado E a noite toda eu cantando e você ali me olhando No meio do show eu fui me apaixonando Eu que sempre fui seu astro, Dom Juan Agora eu sou seu fã E a noite toda eu cantando e você ali me olhando No meio do show eu fui me apaixonando Eu que sempre fui seu astro, Dom Juan Agora eu sou seu fã Agora eu sou seu fã Muito bem, Aran Almeida no audiômetro de hoje, com o sertanejo universitário Eu sou seu fã, vamos mostrar esse CD antigo aqui Faz 6 pra 7 anos já Primeiro CD aí, quando surgiu Aranha e Ariel na região Foi essa música, a primeira música que tocou em todas as rádios do Brasil Que bacana Nossa Como é que foi essa inspiração? De quem essa composição? Essa música é minha e de dois amigos meus de Goiânia A gente fez, foi uma história que aconteceu com um deles É verdadeira história então É verdadeira história A guria era fã deles, ia no show do cara e tal, tal Assistia ele cantando Depois no final da história ele virou fã dela Ele que virou fã dela E deu romance não Deu romance, claro que deu Muito bem, que bacana Bom, como é que tu veio parar em Lajado? Eu sei que tu não és daqui E enfim, como é essa tua história assim? Na verdade eu sou nascido no Paraná, né? Coronel Vida, uma cidade perto de Pato Branco E eu tava em São Paulo durante 5 anos já Eu tava participando de um programa de TV em São Paulo Conheci o pessoal da banda Anjos do Hangar Lá nos bastidores da Record na época Era o programa do Raul Gil E acabei ficando amigo deles E eu fiquei dois meses na tela do Raul Gil Gravei um CD de pop na época, né? E vim morar pra cá, vim morar pra cá com eles Eu era fã da banda, sou fã da banda E acabei vindo pra cá tem 14 anos Divulguei meu CD no Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina E fiz muitos shows Em abertura dos shows deles Aí foi uma grande abertura pra mim no Rio Grande do Sul Muito bem E aí depois do Anjos do Hangar Começou o trabalho com o Ariel, isso? Isso, daí eu fiz uma dupla Aranha e Ariel Gravamos esse primeiro CD Eu sou seu fã Aí depois a gente gravou, na verdade a gente gravou 4 CD São 4, né? 4 CD Tenho dois aqui, mas ao todo são 4 Tenho coletânea também, né? Que eu fiz da dupla E agora eu gravei um CD solo Tem quase um ano já que eu gravei um CD solo Trabalhei duas músicas, né? Que é aquele que a gente mostrou no inicinho, né? Esse mesmo Depois eu vou mostrar de novo, fazer uma propaganda Essa tua história com o Anjos do Hangar tem um vídeo de ti com um vocalista, né? Tem, tem vídeo, tem vídeo Na verdade o Marco participou em três músicas, né? Duas da época da dupla e uma eu cantando solo, né? Tem a música Graciele, Amor Igual e Você e Eu E as três músicas tem clipe, tá na internet, o pessoal pode olhar no YouTube, né? Muito bem, nós vamos rodar então um clipe Amor Igual Amor Igual, é Aqui no audiômetro pra você conferir então o Arano Seu trabalho com a banda Anjos do Hangar Tocando junto com o vocalista Confere aí Vamos falar do seu amor O amor que a gente não fez Desculpe, mas estive só Acompanhado de você E é por isso que tirei você da minha estrada Amor, você brincou com a pessoa errada Vá viver sua vida Do jeito que o mundo quer E eu sigo o meu caminho Com quem bem quiser Meu amor Foi um crime Pra você foi anormal Mas amor assim não vai Você vai ter igual Vamos falar do seu amor Do seu amor Do seu amor Vamos falar do seu amor Do seu amor Do seu amor E é por isso que tirei você da minha estrada Amor 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 Você brincou com a pessoa errada Amor 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 Meu amor foi um crime Pra você foi anormal Mas amor assim não é Você vai ter igual Como só é seu amor Seu amor, seu amor Isso aí, muito bacana. Bom, que honra poder participar da vida do Anjos do Angar, que é tão famoso aqui no sul. É muita honra, na verdade. Eu sempre fui fã da banda, a banda que se destacou e se destaca até hoje pelo Brasil inteiro. Praticamente o Brasil inteiro conhece as músicas deles. É difícil uma banda chegar no porto que eles chegaram de gravar. Aí acho que eles já tem uns 14, 15 CDs gravados. Tudo foi sucesso, né? É verdade. Vamos então dos teus sucessos. O que vai se tocar pra gente agora, Eran? Pode ser. Vou fazer uma do CD novo, então. A canção bem romântica. Liguei pra te ouvir. Pode ser? Por favor. Hummm 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 Amor, estou ligando Solidão me rodeando Tá difícil de encarar Tá difícil de encarar Sozinho não tem jeito Coração pula no peito Pedindo pra voltar Tentei uma saída Eu já mentir Eu já menti Pra minha vida Que está tudo bem E desprendi do laço Eu já caí Em outros braços Igual você não tem Perdão Perdão se eu te liguei E outra vez Te acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Me desabafar Só liguei Pra te ouvir Só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe De você Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado Implorando Seu Amor Ela tá solteira Com carinha de malícia Ai que delícia Ai que delícia Todo mundo passa mal Quando ela entra na pista Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Ela tá solteira Com carinha de malícia Tô sabendo Que pode rolar Tô querendo contigo ficar Tá ligada Já tô na fissura Me leva pra casa Me beija Me usa Tô sabendo Que pode rolar Tô querendo contigo ficar Tá ligada Já tô na fissura Me leva pra casa Me beija Me usa Ai que delícia Ai que delícia, ela tá solteira com carinha de malícia Ai que delícia, ai que delícia Todo mundo passa mal quando ela entra na pista Tô sabendo que pode rolar Tô querendo contigo casar Tá ligada, já tô na fissura Me leva pra casa, me beija, me usa Ai que delícia, ai que delícia Ela tá solteira com carinha de malícia Ai que delícia, ai que delícia Todo mundo passa mal quando ela entra na pista Muito bem, Aran Almeida no Audiômetro Pra você que tá chegando agora Estamos com o sertanejo universitário aqui hoje no Audiômetro Nessa quinta-feira pra tu que curte essa mexida aí Então aumenta o volume da tua TV Bom, Aran, como é essa música agora Ai que delícia, deste CD aqui que é uma coletânea 26 sucessos Isso aí, de todos da dupla, da época da dupla E dos meus CDs solo também Muito bem Gente, tem 26 músicas Isso é muita música, muita composição De onde vem essas principais inspirações? Uma tu já me contou no primeiro bloco, né? Que é de um amigo Experiências que a gente acaba vivendo Mas compor sertanejo É bem peculiar, né? É difícil Cada dia tá mais difícil, né? As letras estão muito bacanas Uma história muito linda Estudada, né? Então tu tem que imaginar uma história E fazer uma música em cima daquela história Que você imaginou Ou ver uma história de alguém Ou a sua também, né? Muito bem É difícil E bom, a gente sabe que sertanejo universitário Faz muito sucesso atualmente, né? São multidões, assim, que curtem e comparecem Enfim Hoje no sertanejo universitário Quem é a tua maior referência? Em quem tu te inspira? Eu me inspirei uma vida inteira, na verdade Em cima de uma dupla que Eles não são considerados sertanejos universitários Bruno e Marrone Oh Bruno e Marrone, eu sou fã número um deles Acabei ficando amigo deles no show que esteve aqui Fui de tudo Fui motorista o domingo inteiro deles Nossa, que privilégio Fiquei no camarim Tomei uma água mineral com eles Participei Foi muito bacana Foi uma história que aconteceu aqui em Lajado Pegou de surpresa do nada, assim Acabei ficando o domingo inteiro junto com os dois Pra sempre pra baixo Fui buscar eles em Santa Cruz Ouviram todas as minhas músicas também Poxa, que legal Eu acho que tem uma fotografia com eles no teu Facebook também, né? Tem lá, tá no Face lá Muito bem Como é que foi pra ti, assim, depois de admirar tanto tempo eles Poder ter um momento com eles, assim? É, mais um sonho, né? Eu conheço o trabalho deles tem 20 anos, na verdade, né? Nossa Eles estouraram, acho que tem uns 14, 15 anos Mas faz 20 anos que eles estão na estrada Ou até mais, eu acho Eu acompanhava o trabalho deles desde o primeiro CD deles Eu cantava as músicas do... Quando não era sucesso que virou agora, depois de muito tempo Até tem uma canção deles, chamada Joga Fora Joga Fora Então Se Não É Seu Que o Bruno falou pra mim assim Se quiser gravar no teu CD, pode estar liberado pra tu gravar E eu vou gravar no meu próximo CD Vai gravar? Vou gravar E não sai aqui pra gente não, Jô? Mas, por favor, vamos lá Joga Fora Então Se Não É Seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Me diz que é pra valer Me faz acreditar que foi em vão As noites mal dormidas que passei Em minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Se você não me quer mais Me diz agora Joga Fora Todo Amor Que Eu Te Dei E as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga Fora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga Fora Joga Fora Se Você Não Quer Mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Que seja agora Desonhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga Fora Se tiver coragem Joga Fora Muito bem Arão Almeida Tocando o sucesso de Bruno e Marrone Aqui pra gente Sim, muito bacana Que música forte Eu me arrepio Forte, forte Música muito bacana Música deles é tudo de música difícil de cantar Nossa, linda Bruno canta muito É um louco cantando Pois é E tu também aqui Fico tentando Tentar Pra fazer assim Esse sertanejo Fez alguma prática vocal Assim Pra conseguir alcançar esses timbres Porque é bem difícil É difícil A voz dele é roca Aguda Com peso e roca Ao mesmo tempo Eu fiz técnica vocal Em Maringá Quando eu morava em Maringá No Paraná Durante um ano E um ano e meio Faz diferença mesmo Faz Faz muita diferença Tem uma técnica Assim Ajuda um monte Na verdade Eu canto na noite Já há quase 20 anos Se não tivesse um pouquinho Pelo menos de técnica Não consegue aguentar Pois é O teu trabalho hoje Tem isso muito Tu toca aqui pela região Acompanhando o teu trabalho ali Pelo Facebook A gente percebe que Tu tens trabalhos É direto Toda semana tem Recorrentes aqui Bastante mesmo Legal Que bom Muito bom Assim No começo da dupla Uma música Que era uma música Que só seu fã Estourou em todas as rádios Que a gente ficou conhecido rápido Começou a fazer shows E o nome Andou pelo Rio Grande do Sul Estamos aí Lutando Sempre Sempre gravando músicas novas Tem que estar sempre Um pouquinho na mídia Se atualizando Se atualizando Certo Vamos ouvir mais uma música Então Que vai ser agora Para finalizar este bloco Arã Vou fazer uma música Uma letra que eu fiz Eu fiz a letra E o Dom Marco Do Anjo do Angar Fiz a melodia E a gente gravou Na época da dupla E participou Essa é uma música Que também tem uma história bacana É Graciele O nome da música É uma guria de Goiânia Que eu nem conheço Foi feito O namorado dela Pediu para a gente fazer Como se ele cantasse para ela Aí ele contou toda a história Mandou por e-mail E eu fiz a letra O Marco fez a melodia O nome da música É Graciele Três anos te conheci Mil anos me apaixonei Agradeço os anos Que Deus me deu Pra mim Porque você conquistou Meu mundo e seu coração Graciele Você faz bem Pode ser que não seja pra sempre Mas faria tudo outra vez Pra ir agora pra sua casa Ser feliz e mais nada Tudo que eu quis Pra ir agora pra sua casa Ser feliz e mais nada Tudo que eu quis Pode ser que não seja pra sempre Pode ser que não seja pra sempre Mas faria tudo outra vez Pra ir agora pra sua casa Ser feliz e mais nada Tudo que eu quis Pra ir agora pra sua casa Ser feliz e mais nada Tudo que eu quis Graciele Fala pra elas Que o fim de semana De volta ao Diômetro No seu terceiro bloco Hoje com o sertanejo universitário Estamos com Aran Almeida Aqui no Centro Cultural no Teatro Bom Aran Eu andei dando uma pesquisada Lá nos teus clipes E tenho inclusive Que o Evandro Aqui do Teatro Gostou muito Recomendou pra gente Passar no Diômetro Que bacana Muito obrigado Bom Que é mudar pra quê Como é que foi esse clipe E como é que tu gravou Assim De quem é essa composição Essa música De dois Dois amigos lá Do Nordeste Os da Tainz Foi os mesmos Que fizeram a música O Ponto G Que foi uma música Que estourou A música é mudar pra quê Música linda demais É uma das mais lindas Que eu já gravei até hoje Muito bem E depois disso também César Minotto e Fabiano Se não me engano Regravaram ela também Nossa que legal Bacana mesmo Vamos conferir então Mudar pra quê Com Aran Almeida Amo os seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E não não use sombras Nem coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Madeira a essência Mesmo com arte O artificial Não apaga o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Arão, Almeida Mudar pra quê? Hoje aqui no Odômetro Como funciona Assim, pra vocês Que fazem sertanejo E tu já Deste relato Aqui no nosso programa De composições De outros cantores Como se dá Vocês têm uma amizade Muito grande Pelo que eu posso ver Assim, uma parceria Então, compositores De sei lá De onde Mas também Faz parte da tua trajetória Deixam tu gravar música É, funciona assim A gente Eu já morei em 11 cidades Tenho muitos amigos Do Paraná Rio Grande Santa Catarina Tudo envolvido na música Esse tempo todo Então eu tenho muitos amigos Pessoal de Curitiba Tem de Goiânia São Paulo Rio de Janeiro Brasília Tem uns que liberam na boa Outros A gente negocia Liberam uma música Pra eles Eles liberam uma deles E assim vai uma troca De parceria, né Viajando pelo mundo Da música Muito bem Atualmente tu vive Só de música Ou tem também Outro trabalho Não, tem outro trabalho Aqui em Lajeado Um trabalho Com instalações hidráulicas De segunda a sexta-feira E Mas se tem show Durante a semana também Bem liberado Pra trabalhar Eu e um amigo meu A gente tem um trabalho junto Bem bacana E tá tranquilo Se tiver show na quinta A gente vai na quinta Se tiver na segunda Vai também Bacana Com relação a fazer clipe Que a gente pode conferir As imagens Como é pra ti Estar em frente Às câmeras A gente tava conversando Nos bastidores É bem mais difícil Do que cantar E aí tu me disse Ah, é diferente Porque uma coisa Tá ao vivo E outra coisa Tá diante da câmera Tu tem algum receio Com câmera? Tem, tem Tem um pouquinho É que não é o que tu faz Assim Diariamente Então é complicado Cantar é mais fácil Pra gente que canta Eu tenho bastante clipe Tá tudo no Youtube Até tem um clipe Que eu fiz aqui Ao redor da Univats Invadir a Univats Inteira Sério Eu regravei Num dos meus CDs Pop que eu gravei Eu gravei uma música Do Bandalheiro Me leva pra casa É boa essa, né? É boa É boa essa música Eu fiz um clipe Eu adoro Da Univats Toca pra gente então Pode ser Por favor Arão Liga o rádio do meu carro E pega a estrada Não sei nem pra onde eu vou Põe o óculos escuro E deixa a mente apertar O acelerador Essa noite eu quero festa Eu quero rua Eu quero é me apaixonar O romance é mil por hora E alguém sozinho como eu Pra poder falar Me leva pra casa Me pega no colo Me conta uma história Me mata de amor Me leva pra casa Me leva pro colo Me conta uma história Me mata de amor Muito bem, Arão Meida Me leva pra casa Quando tu tá assim Fazendo trabalho em bar e tal Com a galera O pessoal te pede muita coisa assim Na hora Ah, quero isso, quero aquilo Ah, tem bastante Tem bastante, né? Eu faço festa particular De violão e voz, né? Então envolve muitas pessoas Oh, pessoal Toca uma antiga Toca uma nova Quando eu toco em bar também Às vezes quando de violão e voz É onde o pessoal pede mais músicas No show sertanejo universitário Nem tanto, né? Porque a gente tá tocando com a banda É muito barulho Então não tem muito tempo E é uma música em cima da outra Não tem muito tempo Pra galera Acar pedindo música Mas às vezes quando a galera Dá um grito lá Toca uma nova Depende de uma música nova Que saiu Tá todo mundo naquela Esperando a música E a galera pede, né? É normal Bacana Tem Algum Artista Além do Bruno Marrone Que tu prefira De repente As músicas? Bah, eu gosto de vários Zezé de Camargo e Luciano Ah, legal Zezé de Camargo e Luciano É muito bacana Eu canto bastante música deles Eu gosto mais das músicas antigas Deles Do que as de hoje, né? Qual tu prefere, Aram? Essa aqui é uma das minhas preferidas Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas não consigo te tirar Você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar Meu coração me diz Se quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me entregou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Muito bem Arão Almeida Nos brindando Com essa bela voz Satanejo Universitário Hoje aqui no Audiômetro Esse bloco já terminou Infelizmente Daqui a pouquinho Nós voltamos com mais Arão Almeida Nesta quinta-feira Faz elas acreditarem Que era de dor Que ainda tava Às vezes a distância Nos estima a aprender Que um amor de verdade Faz o coração bater Que amar não é apenas Dar carinho e atenção Tem que se envolver inteiro Corpo, alma, coração O mundo lá fora Já me fez sofrer demais A saudade foi tão grande Que buscou a minha paz Quero ficar frente a frente E nos teus olhos olhar E dizer que voltei Pra te amar Se eu te deixei Não foi por maldade Te peço perdão Estou com saudade A escola da vida Já me ensinou Como deve ser O verdadeiro amor O mundo lá fora Já me fez sofrer demais A saudade foi tão grande Que me fez voltar atrás Quero ficar frente a frente E nos teus olhos olhar E dizer que voltei Pra te amar Se eu te deixei Não foi por maldade Te peço perdão Estou com saudade A escola da vida Já me ensinou Como deve ser O verdadeiro amor Verdadeiro amor Com Aran Almeida Hoje no Audiômetro Já estamos no nosso último bloco A tua história com essa música Eu já ouvi muito essa música Essa música tocou bastante na rádio também Ela teve uma força muito grande Eu tive a honra de convidar um grande amigo Que é o Sandro Coelho Conheci ele em vários shows aqui pelo Rio Grande do Sul E aí um dia eu cheguei nele e falei Ah, Sandro, tu podia fazer um presente pra mim Qual é que é o presente, meu amigo? Falei assim Tem uma música que você podia participar nela E ele falou Você tem um violão aí Canta a música E aí eu canto a música Não, pode gravar que eu participo Aí ele participou nela Na época ele estava Estouradaço Um cachorro perigoso Lá na novela e tal Tinha garotos na Globo E bombando toda hora assim E a música expandiu Pelo Rio Grande do Sul afora Muito bem Uma honra pra ti então Nossa Mais que honra, né? Muito bem Olha, de todas as histórias De todas as cidades que tu percorreu Tu notou diferença assim No público De acordo com a localidade Quem tu acha que foi mais receptivo Em que cidade tu sentiu melhor Existe um pouco isso? Tu sentiu um pouco isso? Ah, claro que tu sente, né? Difícil tu falar, né? Comprometer as cidades não é muito fácil Não pode, não pode São Paulo, cinco anos que eu morei É uma das cidades mais difíceis, né? Porque lá tu atravessou a rua Ninguém mais te conhece É muito grande Então, cada um pra si Deus pra todos, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul Foi a última cidade que eu morei, né? Já tô aqui há 13, 14 anos Então, sinal que é muito bom A galera é muito legal aqui Participa bem O pessoal daqui é bacana Envolvido, assim Tu acha que são mais envolvidos Com a música? São São por um motivo Assim, ó Eu acho que toda a galera Do Rio Grande do Sul Tem que ter um orgulho muito grande Eu só vi uma coisa Em todas as cidades Que eu já morei Que existe Que é muito bacana Aqui no Rio Grande do Sul É a tradição A identidade As músicas daqui Por exemplo, você vai Eu sou assim do Paraná Mas no Paraná Não tem, assim, um hino Ah, toca o hino do Paraná Não tem Tu vai em São Paulo Toca o hino do São Paulo Não tem Na Bahia Não existe isso, entendeu? Uma identidade É, daí no Rio Grande do Sul Chega Quem quiser saber Quem sou O pessoal já se empolga É Pode ver que tem muita gente Que vem fazer shows no Rio Grande do Sul Chega cantando o hino do Rio Grande Então é uma coisa que eu, assim Eu fiquei apavorado Eu já conhecia esse lado do Rio Grande do Sul Mas morando aqui Eu fiquei apavorado, assim De ver O quanto que a galera tem Sabe Veste a camisa Pela sua identidade forte E é muito bacana isso Poxa, que legal Bacana o visto de ti Que já viajou por tantas cidades aí E até porque Muita gente aqui Inclusive músicos Tem a ideia De que ir pra fora Daqui a pouco pode resolver O seu problema, né? É, eu já tive essa ideia também Tipo, santo de casa não faz milagre É, mas não é Eu acho que não é por aí Eu acho que não interessa A cidade que você mora Se você tem a música certa E o padrinho certo Que vai te colocar lá Acontece Hoje em dia, infelizmente É muito difícil lançar música Cada Cada dia é mais difícil Hoje tem muita coisa envolvida Muita grana envolvida Um investimento muito forte Por detrás Pra um artista chegar Hoje não é brincadeira Pra um artista chegar Tem muita gente na região Que tem um talento enorme Uma história linda Muitas músicas próprias Assim, que rodou É verdade Regional Mas assim, pra tocar em São Paulo Rio de Janeiro Goiânia, assim Que é o centro É muito difícil Muito bem É, muito difícil Bom, é O sertanejo universitário É sim muito difundido Mas também muito competitivo Assim, né? Principalmente de De dez anos pra cá Apareceu muita dupla Muito cantor solo É, verdade Muita gente A concorrência é muito forte Vamos ouvir uma tua agora Que tal? Pode ser Vamos fazer Você e eu Então, uma canção Que o Dom Marco Do Anjo do Angar Também participou nela Longe pode ser bem perto Se você está por perto Tudo fica mais bonito com você Solidão pode ser festa Quando alguém nos interessa A paixão ainda nos pega pra valer Tudo que penso Tudo que quero Todos meus sonhos Começam sem você Eu nem sei como Que foi possível Ter vivido tanto tempo Sem você O melhor lugar do mundo Não precisa ser perfeito Só precisa Ter eu e você Quando estamos juntos Não vejo defeito Tudo parece ter sido Feito pra você Longe pode ser bem perto Se você está por perto Tudo fica mais bonito Com você Solidão pode ser festa Quando alguém nos interessa A paixão ainda nos pega Pra valer Tudo que penso Tudo que quero Todos meus sonhos Começam sem você Eu nem sei como Que foi possível Ter vivido tanto tempo Sem você O melhor lugar do mundo Não precisa ser perfeito Só precisa Ter eu e você Quando estamos juntos Não vejo defeito Tudo parece ter sido Feito pra você E eu O melhor lugar do mundo Não precisa ser perfeito Só precisa Ter eu e você Quando estamos juntos Não vejo defeito Tudo parece ter sido Feito pra você E eu Muito romantismo Hoje aqui no Odiómetro Com Aram Almeida Infelizmente o nosso tempo Está acabando Coisa boa Muito obrigada Pela tua presença aqui Obrigado a vocês Obrigado a vocês E toda a produção Foi muito bem recebido aqui Muito obrigado pelo convite Espero voltar numa próxima Se Deus quiser Com certeza com novos trabalhos É isso aí Sempre tem novos trabalhos De repente marcamos pra tu vir Com banda toda Com certeza Fizemos com a banda E fica bem bacana também Muito bem Bom, parabéns pelo teu trabalho Mais uma vez Muito obrigado Por todos esses anos de estrada E por não perder E por não perder essa vontade Esse carisma Essa alegria De fazer som Isso é muito importante É, eu acho que assim Sucesso Não precisa ser sucesso No Brasil inteiro Está nas grandes TVs Eu acho que você Fazendo uma música Eu me sinto realizado Está aqui, né? Eu tenho um trabalho De cinco CD gravados Sertanejo Tem bastante gente Que conhece minhas músicas Isso já é sucesso Com certeza Está dentro de nós É um sucesso Muito obrigado, Gabi Obrigado mesmo de coração Pelo convite Imagina, a gente que agradece Eu quero pedir pra que tu deixe O teu contato também Aqui pro pessoal Como o pessoal pode te contatar Via Facebook, internet Hoje é mais fácil, né? Facebook é muito fácil Aram Almeida tem três faces, né? E tem Pode ser pela área 51 8918 6970 51 8918 6970 8918 6970 Para contatar o Aram Almeida Que faz um trabalho Muito bacana Que toca Em vários lugares Da nossa região Bom, o audiômetro Então de hoje Fica por aqui Desejando a você Uma ótima noite A gente te espera Na quinta-feira que vem Com muito som bom E vamos nos despedir Com que música, Aram? Fala pra mim primeiro Tem alguma preferência? De repente tu fala Fala uma que eu sei Pois é Vamos fazer uma música Que está no sucesso Agora que eu também toco Na noite aí Do Wesley Safadão Ah, tá Deixa eu só me despedir aqui E ainda agradecer O pessoal do Sommer Pessoal aqui do Teatro Estética e Cosmética Da Univates Loja Tribo Obrigada Um grande beijo Se você perdeu esse programa Não confira Não deixe de conferir As nossas reprises No sábado Também segunda-feira E depois este programa Vai para o Youtube Você ainda tem a possibilidade De conferir pela internet Acessar lá o nosso canal Youtube.com Barra TV Univates Vamos encerrar Ara Almeida Obrigada Sorte, sucesso Tudo de bom para ti Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não ter juízo Fez o que fez E veio me pedir pra voltar Você não merece o porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história Num poço sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título Da melhor mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando sirac Curtindo uma balada E só dando virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando sirac Curtindo uma balada E só dando virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amar Não é brincadeira E você de bombeira